Ajuda, e ressaltando, ela veio, a Carla C, veio pra cá como candidato em 2018, e hoje ela tá votando como deputada federal ali, e o mais bacana, trouxe pra nós, né Carla, uma emenda parlamentar no valor de 500 mil reais pra ver esse momento no futuro. Isso só mostra pra agarra a tua força pro nosso futuro. Nosso muito, muito obrigado. Então, muito gostaria de convidar o nosso deputado federal, Guilherme Pochoto, vem pra Marmigã, representando também, não só o deputado federal, mas também a juventude estadual do PSN, da nossa cidade, do nosso estado, desculpa. Guilherme, seja bem-vindo, o nosso abraço e o nosso carinho. Brasil, acima de tudo, em 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 tudo. Nesse momento, agora, todos em pé, como é de costume, nós vamos cantar um dos nossos símbolos nacionais, o nosso hino nacional brasileiro. Brasil, acima de tudo, em tudo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói cobrado retumbante. E o sol da liberdade, raios lúdidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o tenho, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Vem doceiro, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada e toda graça salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio lívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu conosco, céu e sonho lívido A imagem do cruzeiro resplandece Diante pela própria natureza És belo, és forte, pátrio conosco E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Em outras levas do Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar, a luz do céu profundo Futuras, ó Brasil, florão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus tesouros lindos cantos têm mais cores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida, no teu seio mais amor Ó pátria amada, ó pátria amada, salve salve Brasil, ó pátria amada, ó pátria amada, salve salve-se Vem do castigo, ó pátria amada, ó pátria amada, salve salve-se Ó pátria amada, ó pátria amada, ó pátria amada, salve salve-se Ó pátria amada, ó pátria amada, salve salve-se Faça uso da palavra a nossa presidente do PSL em Montemort Airema Guilherme, palavra é sua Uma boa noite pessoal Eu gostaria de agradecer todos que estão aqui Pra mim é uma honra muito grande estar recebendo todos vocês Uma grande maioria que está aqui sabe de todas as lutas que nós enfrentamos A nossa deputada que veio aqui em 2018 Nós fizemos uma carreata maravilhosa E hoje, como deputada federal eleita, é uma honra muito grande Do meu lado, o deputado federal Guilherme Peixoto Uma pessoa maravilhosa que eu conheci também Quando eu confidei, se multiplicou na hora de estar aqui com a gente Então isso pra mim é uma satisfação muito grande Eu gostaria de agradecer a todos vocês, são bastantes presidentes, de diretórios aqui presentes De outras cidades, depois a gente vai estar citando o nome, tá? E eu gostaria de abrir o evento com um vídeo que tem muita importância pra mim E eu gostaria, mostra um pouco da minha caminhada De toda a batalha que a gente enfrentou E quando eu conheci a Carlinha Esse vídeo é... pra mostrar pra vocês a importância Que a deputada federal, Carla Zamberto, tem na minha vida Tá pronto? O vídeo tá pronto já Nós vamos passar o vídeo Pessoal da luz, por favor, se puder segurar, desligar Como a Ade falou, esse vídeo representa um pouquinho da trajetória dela Até esse momento Isso Obrigado Pessoal da luz Pessoal da luz Pessoal da luz Amém. 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 Tem muito a percorrer. Muito. Nesse momento. Nós gostaríamos. Que fizesse uso da palavra. O deputado federal. Liga Peixoto. Alô. Meus amigos. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria primeiramente. Agradecer a Deus. Alô. Eu queria primeiramente. Agradecer a Deus. Pela nossa. Oportunidade. De estarmos aqui. Esse é o agradecimento. Que faço todos os dias. É o alimento. Do meu dia. Eu queria. Agradecer. A calorosa. Recepção. Que tive aqui. Pela ID. Por todas as pessoas. De Montemor. E queria. Desenparabilizar. Uma pessoa. Que está aqui. Presente. Com a gente. Essa moça aqui. Tá. A Carla Sabelli. Que eu acompanho. Trabalhando juntos. Em Brasília. Ela usa. Como ferramenta. Do seu trabalho. O caráter. A índole. A vontade. De vencer. A vontade. De ter um Brasil. Sério. Um Brasil responsável. E com respeito. Com a população. Cara. Cada dia mais. Eu admiro. O seu trabalho. E hoje. Admiro mais. Porque você. Madrinha. Dessa guerreira aqui. Meus amigos. De Montemor. Eu queria deixar claro. Uma coisa. Para vocês. A política. Não. Vácuo. Não. Existe. Vácuo. Na política. É o momento. De oportunidade. Nós temos. Que as pessoas. De bem. Saírem. Daquela zona. De conforto. E ocupar. O espaço. Da boa política. Da boa política. Porque é através. Da boa política. Que a gente consegue. Uma segurança. Pública. De qualidade. É através. Da boa política. Que a gente consegue. Uma educação. Pública. De qualidade. É através. Da boa política. Que tem segurança. Que tem. Estadamento básico. É através. Da boa política. Então. Convido. A todas. As pessoas. Que querem fazer. A diferença. Para o Brasil. Sejam. A diferença. Vem participar. Na boa. Política. Esse. Cone de nome. De que político. Não presta. Isso é coisa do passado. Nós estamos colhendo. Hoje. O que foi plantado. Há 20 anos. Um desemprego. De 15 milhões. E hoje. Nós temos. Esse compromisso. De resgatar. O Brasil. E nós temos. Que começar. Com o quintal. Da nossa casa. Aqui. Em Montemoro. As pessoas. De bem. Chegando. No partido. Do junto. Formar grupos. De políticos. Formar candidato. A prefeito. Candidato. A prefeita. Candidato. A vereadores. Nós temos. Que fazer parte. Da política. Senão. Não adianta. Ficar. Reclamando. Não. Nós temos. Que fazer parte. Dessa conjuntura. Importante. Para o Brasil. E quando eu vejo. Digo. Para vocês aqui. Pessoas. Que viajou. Para estar aqui. Viajou quantos quilômetros? Cento e alguma coisa. Cento e poucos quilômetros. É porque. Que é a diferença. No Brasil. Meus amigos. Eu queria. Encerrar. Esse meu breve discurso. Aqui. Quando eu vejo. Todo esse mundo. Essas pessoas aqui. Um sonho. A ideia. Sonhado. Sozinho. É praticamente impossível. Um sonho. Comungado. Com tantas pessoas. Do bem. Pode ter certeza. Que é o começo. De uma relação. Vamos para frente. Vamos para frente. Montemor. Realmente. É verdade. Para frente. Montemor. Agora. Cara. A palavra é sua. A nossa madrinha política. Pessoal. Que delícia. né. Você pensa. A cidade. De Montemor. Quando a gente. Quando eu vim aqui. A primeira vez. Teve uma carreata. Que a. A ideia. Junto com vocês. A ideia. É uma pessoa. Que. Se eu. Se eu. Mandei uma emenda parlamentar. Para cá. Foi em confiança a ela. Ainda mais. Porque a emenda parlamentar. Vai ficar na mão do prefeito. Vai ter que ser em confiança a ela mesmo. Para ela tomar conta. Porque senão. Ai 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 né. Some tudo. É. Olha só. Eu conheci. Montemor. Por conta dos problemas. Que vocês vivem. Né. Então assim. Com as enchentes. Eu lembro que a primeira vez. Que eu ouvi falar. Foi uma enchente grande. Que teve aqui. Por conta de falta de administração pública. Então. O Guiga está certíssimo. Quando ele fala assim. Que o problema. É porque. A gente está colhendo hoje. O que a gente deixou de fazer. 20 anos atrás. É o fato. A gente ter dito. Aquela coisa assim. Que a gente ouvia antigamente. Não. Política não presta. Política. A gente não pode trabalhar. Eu cresci ouvindo isso. Que o político não prestava. Até que a gente quer falar assim. Pô. Se a gente não fizer parte. A gente não consegue mudar. E hoje. Gente. Eu vou pedir uma salva de palmas para vocês. Mas primeiro vocês vão saber porquê. Hoje o Boulos. Fez uma. 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 Como é que chama isso? Um discurso. Uma palestra. Numa universidade pública. Né. Instituto Federal Paulista. Na cidade de. Itapetininga. Aí você fala assim. Itapetininga. Né. Uma cidade pequenininha. Ninguém ouve falar. Igual Montemor. Eu conheço. Porque a gente é da região aqui. Mas assim. Ninguém se importa. E aí. Onde que está o cara? Está lá. No Instituto Paulista. Instituto Federal. Bancado com dinheiro público. Está lá o Boulos. Falando para a população. Sobre a democracia deles. Gente. Se não for o Guiga. Que foi lá. Enfrentar o Boulos. E apanhou. Tá. Que foi sozinho. E enfrentou. E apanhou. Deram um chute nele. Derrubaram ele. Agora. Foi. Teve coragem. Então eu queria. Uma salva de palmas para o nosso Guiga. Que foi macho. Não é fácil gente. Não é fácil. O Guiga. E o Guiga teve a coragem. Enfrentou. Bateu a cara. E vou dizer outra coisa. Isso que vocês estão vendo aqui. De dois deputados juntos. Que são do mesmo estado. Chegou aqui. Tinha a camiseta dele ali. Ele falou. Não me dá a camiseta da Carla. Que eu vou colocar a camiseta dela. Isso você não vê. Em outros lugares. É de uma. É de uma. De uma lealdade. De uma. Uma pureza. Que é difícil de ver no político. E ele veio aqui. Porque ele viu. Que a ideia. Uma pessoa. Uma pessoa íntegra. Uma pessoa honesta. Que trouxe o PSL para cá. Vocês não vão me ver indo em vários lugares. Né. O Guiga está na executiva. Quando eu vi o Guiga na executiva. A gente teve o lançamento da executiva do estado de São Paulo. Eu fui lá prestigiar o Eduardo Bolsonaro. Quando eu vi o Guiga subindo. Eu falei. Bom. Beleza. O Guiga está me representando na executiva. Eu não preciso. Falei até para vocês ontem. Eu não quero saber de executiva. Porque o dor de cabeça. Precisa ser muito baixo para estar numa executiva também. E ele está se dispondo. Que é uma coisa que eu também não tive coragem. E ele está se dispondo a enfrentar. Fazer executiva. Fazer dar certo. Porque o ano que vem. A gente precisa. Nós somos obrigados. É uma obrigação nossa com o país. A gente colocar a gente boa na política. Então assim. Eu tenho um compromisso com Montemor. Eu tenho um compromisso com São Carlos. São Carlos é o Ivan. Está aqui também. Veio de lá de São Carlos. É o presidente de São Carlos. Tem mais gente que veio de São Carlos. Levanta a mão aí que veio de São Carlos. Cadê a Bia também? Aqui. A Biazinha ali. A Bia trabalha comigo. Eu também tenho um compromisso com São Carlos. Eu costumo dizer o seguinte. Que eu não tenho compromisso com o partido. Eu tenho compromisso com as pessoas. Então eu acredito na A&D. Vim aqui por conta dela. E fico muito feliz do Giga ter vindo também. Para poder dar esse tom de executiva ao evento. Porque. Vou dizer uma coisa para vocês. O ano que vem. A gente precisa colocar Montemor. Na nossa rota. Eu vou estar aqui fazendo campanha. Porque a minha candidata a prefeita. Está aqui do meu lado. Eu não falo bonito igual ao Giga né. Porque ele pega o microfone. Ele fala. Eu converso no microfone. Mas a A&D é uma pessoa gente. Que. Acima de qualquer coisa. Tem coração bom. Na política. A gente vai precisar disso. Uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Ela enfrentou muita coisa. Aquele vídeo ali do Leon. Eu lembro do tanto que ela estava tomando porrada. Quando a gente se conheceu. E. E assim. Você soma um pouquinho de força. Já dá uma diferença. Soma um pouquinho mais. Aí soma uma força grandona dessa daqui. Então é grandão. Aí o negócio acontece. É de tanto. E aí. Por isso que o Giga é corajoso assim. Tem um grandão lá. O segurança do Giga. Você não estava lá hoje. Ontem né. Foi ontem ou foi hoje? Foi hoje de manhã. Você não foi proteger o Giga? Foi. É por isso que derrubaram ele lá. Eu não preciso. Essa câmera tadinha do Giga. Estou na minha cara. Oi. É verdade. O coração precisa de Maracosta. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Então eu queria pedir a ajuda de vocês. O apoio. Para no ano que vem. A gente fazer diferença. E não só na prefeitura. A gente vai precisar de uma. De um monte de vereador também. Para a gente poder fazer base. E fazer mudança no. Em Monte Moro. Não vai adiantar ficar mandando emenda para cá. 500 mil aqui. Um milhão ali. Se não for bem administrado. Né. Então assim. É. E o mais legal é. Vocês vão ter. Se Deus quiser uma prefeita. Que vai ter apoio lá em Brasília. Porque vai ter deputado federal. Como eu. Como o Giga. Que vão fazer mudar essa cidade. Uma cidade que tem o privilégio. De ter um corpo de bombeiros voluntário. Queria uma salva de palmas para os meninos. Fui lá conhecer o trabalho deles hoje. O Dalto. E eu esqueci o nome. O Dalto e o Augusto. O Dalto e o Augusto. Me mostraram o trabalho que eles estão fazendo. Quem puder inclusive ajudar. Né. Eles estão com um terreno. Estão construindo lá no terreno. Falta pouco para terminar o batalhão deles. Quem puder ajudar com material de construção. Com material elétrico. Com dinheiro. Tá faltando cinco mil reais. Acho que dá para fazer um passa chapéu. E terminar lá o local deles. Eu já falei que. Dos quinhentos mil reais. O que puder. Utilizar para terminar também. O lugar lá é muito bom. Só que a emenda não chegou ainda. Né. Então como não chegou. Vamos tentar adiantar. Ajudá-los. Para a gente poder colocar para funcionar. E depois quando chega a emenda. Vocês melhoram aquilo lá. Ó. 300 reais. Aê. 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 É uma associação. Eles me contaram que. Para comprar o primeiro caminhão. O Dalto vendeu as cabeças de gato. Depois o Augusto vendeu também. Moto. Carro. O Dalto e o Augusto venderam as coisinhas deles. Coisa pessoal deles gente. Isso daí não tem preço. Um cara que. Que abre mão. De um carro. De uma moto. De cabeça de gato. Que é deles. Né. Vai merecer o nosso respeito. Nosso apoio. E tem ajudado a cidade. A combater incêndio. A pegar pessoas aí. Que estão com problema. E ajudar no dia a dia. Enchente também. Resolveram o problema da enchente. Muito mais. Muito melhor do que. Na última enchente que teve. Eles resolveram. É. Ajudaram. Mesmo com o prefeito passando. Quase atropelando as pessoas. Né. No meio da enchente. Ao invés de parar e ajudar. Ele ajuda atropelando as pessoas. Eu estou com esse negócio. Engasgado aqui. Então. Quantas vezes eu puder falar. Nesse assunto. Eu vou falar. Um prefeito. Vocês viram a cena. Gente. Do prefeito passando. No meio da enchente. Ele atropelando o rapaz. Quase atropelou o rapaz. Estava fazendo a. A filmagem. Então. Assim. Uma pessoa que faz isso. Já não merece o meu respeito. E. Fiz vários. Vários vídeos falando isso. Criticando. Ele não teve nunca coragem. De passar no meu gabinete. Para falar. Né. De cara a cara. Porque não é homem suficiente. E. A ideia. Muito mais. Tem muito mais. Saco Rocha. Do que. Do que. Então. Vamos dar vocês. No ano que vem. Participar. Tem muita gente. De muitas cidades. Vizinhas aqui. Eu achei muito legal. O Guiga está aqui. Vai conhecer todo mundo. Tem Americana. Vamos falar o nome das cidades. Americana. Ibitinga. Tem Tatuí. Que eu já vi. Tambaú. Hã? Tambaú. Americana. Americana. São Carlos. São Caidão do Sul. Nova Odessa. Campinas. Hã? O Renato de Parnaíba. O pessoal do Santana de Parnaíba. O pessoal do Santana de Parnaíba. Veio bastante gente também. Condeirópolis. Peraí. Hã? Condeirópolis. Condeirópolis. Elias Fausto. Hã? 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 Cotolândia. Piracicaba. Piracicaba. Mairinque. Mairinque. O Sandro de Mairinque. Que também quero eleger alguém. Quero saber se vai ser você. Ou se vai colocar alguém. Por mim vai você mesmo. O Sandro é uma pessoa que eu gosto muito. A gente foi lá para Mairinque. Conheceu. É outra pessoa que eu acho que a gente tem que apoiar. Então assim, olha que coisa boa. O interior de São Paulo aqui unido. São Carlos com Ivan. que vai ser meu prefeito lá também a gente precisa fazer a coisa acontecer e o ano que vem gente, olha só, enquanto a gente tá aí brincando, a esquerda tá se mexendo igual hoje lá em Tapetimim, fazendo palestra e eles a maldade ela faz muito mais barulho tá na hora dos bons começarem a fazer barulho também, a gente já conseguiu fazer isso nos últimos anos pra cá, mas no ano que vem acho que vai ser ano de fazer barulho nas cidades pra gente poder eleger gente boa conto com vocês, tá bom? mais alguma coisa? tô esquecendo alguma coisa fala aí pessoal, vou dizer uma coisa depois do que a Carla fala é difícil falar, mas eu vou contar rapidinho hoje o que aconteceu em Tapetimimim Tapetimimimim tem um instituto federal eu recebi diversos e-mails diversos telefonemas falando dessa palestra que é uma palestra onde há doutrinação onde há o resto político o instituto federal custeado por nós por todos os pagadores de impostos não é possível ministrar uma palestra por uma pessoa que nem esse cidadão aí que está sendo processado criminalmente por invasão de terras eu sou totalmente a favor de palestras nesses institutos que são palestras técnicas palestras profissionais que vão levar o conhecimento daqueles alunos que estão estudando ali que vai acrescentar na grada escolar deles sabedoria agora uma pessoa processada criminalmente mas na palestra do que? como invadir terra? olha pessoal eu não aguentei fui lá foi um pessoal totalmente da direita também querendo que não houvesse a palestra apanhamos lá apanhamos de professores acredite só de professores pois bem eu acho que está na hora da gente tomar atitude como a Carla falou esse silêncio esse momento passivo que nós tivemos nos últimos anos nós estamos colhendo agora porém é possível a gente fazer uma nova semeadura para colher daqui uns anos pensando nas próximas gerações eu vi aquela criança que está aqui eu sou avó de três meninas sabe eu quero como? eu quero um Brasil melhor eu quero um Brasil de compromisso eu quero um Brasil de compromisso eu quero um Brasil em que as pessoas possam estudar bem possam trabalhar bem aqui é isso que eu quero olha pessoal esse sentimento de patriota esse sentimento cívico ele começou a nascer bem rapidinho mais um minutinho posso dar olha eu morava fora do país e em 2015 estava trabalhando quando eu comentei no meu trabalho era lá em Vancouver eu falei assim olha esse negócio de fora de eu não vai dar nada não vai dar nada não vai dar nada aí eu falei olha mas se eu quero roubar o litro de leite é cadeia é cadeia pois bem o paquistanês que trabalhava comigo a hora que ele estava saindo ele falou meu você não tem vergonha de que você falou? que vergonha você deu risada de falar do seu país do jeito que você falou? nossa foi a primeira porrada que eu levei tá? bem e a seguinte irá dia 15 de março de 2015 que teve aquele a maior passeada do fora de eu os brasileiros ali de Vancouver se reuniram numa praça pra fazer a manifestação também tinha 30 e poucas pessoas a hora que foi pra tirar foto vi uma bandeira uma faixa se estendida sou brasileiro com muito orgulho a minha perna não saía cara não vou tirar essa foto ser brasileiro com muito orgulho morando na terceira melhor cidade de igualdade de vida no mundo desculpa isso aí não ia ser brasileiro tá? porém nós voltamos e falei é agora esse momento não posso deixar pra trás então pessoal vamos juntos fazer a diferença vamos juntos começando aqui no quintal da nossa casa eleveu eleger um legislativo uma câmara de vereadores aqui forte uma câmara de vereadores com respeito com disciplina com ordem é isso que nós precisamos e sem contar no executivo aqui na prefeitura de Montemort nós precisamos desigir de boa chega de apanhar chega de sofrer chega chega nós temos que fazer a diferença vamos ser a grande diferença para esse próximo ano de 2020 olha vou dizer uma coisa pessoal eu quero agradecer imensamente o convite que recebi de vocês foi do aniversário da Carla foi que dia foi seu aniversário 13 de junho a Carla fez 27 anos e eu tive o prazer de ser convidado aí conheci o Andy conheci o o Dimaric o como é que se chama o Sandro o Sandro desculpa o pé vermelho aqui o tio dele quando eu fui fazer tiro de guerra o tio dele que era o comandante do tiro pois bem pessoal o convite está feito você chegue na sua casa pense pense nas próximas gerações e pense que vocês podem ser a grande diferença para o futuro pessoal obrigado obrigado obrigado